O tema dessa mensagem é o testemunho de Deus sobre a terra Portanto, volte agora o seu coração para Deus e volte o coração para este momento Que todos aqui estejam, possam estar todos vinculados No mesmo espírito, no mesmo coração, no mesmo intento Para que Deus possa falar a ti e falar a mim e assim sermos edificados Assim diz o texto bíblico, capítulo 2 de 1 Pedro, versículos 9 e 10 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Afim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Vós sim, que antes não ereis povo Mas agora sois povo de Deus Que não tinhas alcançado misericórdia Mas agora alcançaste misericórdia Amém? Amém? O testemunho de Deus sobre a terra Amados, é muito importante nós nos reunirmos com frequência Para meditarmos na palavra de Deus Para termos comunhão naquilo que nos edifica Naquilo que revigora dentro de nós Nossas forças Revigora a nossa fé Aquilo que nos dá esperança E sobretudo aquilo que constantemente renova a nossa mente Renova o nosso coração Queridos, a mensagem é muito importante Porque nós vivemos numa época profética Uma época de profunda apostasia A escritura declara em vários lugares Dizendo que viveríamos dias difíceis Paulo, ao escrever a sua última epístola A epístola a Timóteo Prevendo os dias vindouros O apóstolo Paulo advertiu a Timóteo Dizendo que os últimos dias seriam dias difíceis Quando ele diz dias difíceis Ele não se referia absolutamente A questões materiais, financeiras, econômicas Mas antes ele falava Do coração do homem Como que o homem sofreria um desgaste Como que o homem sofreria uma degradação profunda Não que os homens de então Ou antes de nós Não fossem homens caídos Perversos, pecadores Mas é como diz na profecia de Daniel capítulo 2 Quando Deus mostrou ao rei Nabucodonosor Depois também mostrou a Daniel Em visão Aquela grande estátua A imagem de um homem Ali representando os reinos do mundo Ou seja O Senhor mostrou como que A começar daquele período De Daniel Ao reino de Babilônia Passando pelos reinos vindouros Média, Pérsia Grécia, Roma Até a atual Europa Até o atual momento em que nós vivemos É dito que Essa grande estátua Que representa os reinos E portanto Representa A humanidade Como que Esse grande homem Essa humanidade Iria se corrompendo Iria se degradando Essa degradação É representada Lá na visão Por meio de materiais A cabeça era de ouro Representando um certo valor Mas em seguida Vinha os peitos de prata Demonstrando claramente Que os valores Iam se perdendo Da prata Para o bronze Do bronze Para o ferro E do ferro Para o barro Então claramente Mostra como que Na medida que os tempos Fossem avançando A humanidade Iria se degradando Se corrompendo Se apostatando Da verdade E portanto A igreja precisa Mais do que nunca Constantemente Está revendo O seu papel Neste mundo Lembrando que Jesus falando Com seus discípulos Falou olha Vós sois A luz do mundo Ele diz Vós sois O sal Da terra Queridos Nós não fomos chamados Simplesmente Para sermos salvos Glória a Deus Pela sua salvação Isso é maravilhoso É maravilhoso Sabermos que Jesus nos ama Que ele morreu Na cruz do calvário Pelos nossos pecados Para nos salvar Eternamente Da condenação eterna Glória a Deus Pela morte de Cristo E pela nossa salvação Em Cristo Entretanto O Senhor nos chamou Para uma grande obra Quando Deus chama Para si Um povo Nós sabemos Que ele chama A todos aqueles A quem ele escolhe E a quem ele predestina Tanto no antigo testamento O chamamento De Abraão O chamamento Da nação De Israel Em Abraão Quanto no novo testamento O chamamento Individual De cada um de nós Quando o Senhor Chama Ele tem um propósito A cumprir Portanto Deus tem um propósito Na sua vida Muito grande Você foi chamado Para cumprir Com esse chamamento Você foi chamado Para ser uma benção Para Deus O texto que nós lemos Diz assim Vós sois Raça Eleita Veja que o apóstolo Pedro está se referindo A igreja E portanto Se refere a você E se refere a mim Dizendo que nós somos Um povo Eleito E ele continua dizendo Um sacerdócio Real Uma nação Santa Um povo De propriedade Exclusiva De Deus Afim de que Veja que Na sua Bíblia Diz Afim de que Então Diga para o seu irmão Afim de que É Estou achando Que vocês estão achando Que nós estamos Fomos chamados Para a cadeira elétrica Afim de que É Afim de que Irmãos Afim de que Abre o seu coração Em nome de Jesus Que palavras maravilhosas Olha Raça eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade Exclusiva De Deus Afim de Proclamar Diz As virtudes Daquele que Vos chamou Das trevas Para a sua Maravilhosa Luz Então existe um Chamamento E a igreja portanto Tem um papel Muito importante De proclamar As virtudes Daquele que Nos chamou Agora imagine você Já que nós Fomos chamados Para proclamar As virtudes Que tal nós Fazermos aqui Uma vaquinha Ou uma vacona Cada um Dá um pouquinho Ou um pocão Vamos comprar Um grande Alto-falante Colocar aqui na rua Comprar um caminhãozinho Colocar um alto-falante Grande E vamos sair O dia inteiro Falando que Jesus é bom Que Jesus é lindo Que Jesus é amor Que Jesus é graça Porque não é Para proclamar As virtudes Sair falando Quais são as virtudes Dele Quantas virtudes For possível Uma grande lista E sair Anunciando Alto e bom som Declarando Tudo aquilo Que ele é Será que é isso Que Pedro Está a nos dizer Que devemos nós Simplesmente Falar Em alta voz Quais são as virtudes Daquele que nos chamou Ou será Que ele nos chamou Para sermos O seu corpo E como corpo De Cristo Todo corpo Ele tem uma expressão Sim ou não Você tem um corpo E esse seu corpo Tem uma expressão Quando você está doente O seu corpo Perde um pouco De expressão Sim ou não Quando tem alguma coisa Errada Na sua saúde O seu corpo Ele sofre Os reflexos Daquela doença Daquela enfermidade Daquela condição Semelhantemente Ao corpo de Cristo Quando o corpo de Cristo Está bem Ele tem uma expressão Se ele não tiver bem Ele perde Da sua expressão Ou talvez Ele comece a expressar Outras coisas Que não seja Que não seja A vida Do cabeça Da igreja Que é Cristo Então quando diz Que nós somos Um povo De propriedade Exclusiva Para proclamar As virtudes Dele Está dizendo Que nós Enquanto o corpo De Cristo Precisamos ter Uma expressão E essa expressão É a expressão Das virtudes De Cristo É Cristo Vivendo Em nós Vivendo por Meio de nós E talvez Você diga assim Pastor Mas eu Sou tão fraco Eu tenho Tantas deficiências Eu talvez Tenha alguns vícios Que não foram vencidos Na minha vida Quando eu me refiro A vícios Eu me refiro A aquilo que é oposto Ou está em oposição A virtude Eu tenho ainda Tantas dificuldades Eu sou tão fraco Sou tão falho Sou tão pecador Mas quando o Senhor Te escolheu E quando o Senhor Te chamou Ele sabia Exatamente A quem você era Ele te conhece Quando ele nos chamou Ele já nos conhecia Diz a escritura Aqueles que de antemão Conheceu Também os predestinou E aos que predestinou A esses também Chamou Agora Se ele chamou você E se ele chamou a mim Com todas as nossas Dificuldades E ele sabendo Das nossas limitações E da nossa humanidade O certo é que Não somente ele chamou Mas ele também Nos capacitou Você é chamado E Deus nos concede Mediante o seu espírito Todas as coisas Que nos conduzem A vida E a piedade Portanto basta que você Compreenda Basta que você Entenda O processo No qual você Se encontra Que você Compreenda O evangelho Que você Permita que Este evangelho Seja Trabalhado Na sua vida O que não pode Acontecer É que o seu coração Seja como Aqueles três tipos De solo Da parábola Do semeador Um solo Em que havia Uma estrada Solo Batido A semente cai E os pássaros Comem Então não frutifica Ou se for um solo Que tem pedras No interior Da incredulidade Da dureza A semente cai Ela chega a germinar Mas por não ter Profundidade Porque as pedras Não deixam Lançar raízes A plantinha morre Ou então um solo Cheio de espinhos Que é a fascinação Pelas riquezas Ou por este século Por este mundo Os espinhos Sufocam A planta E ela morre Ou seja Se houver No nosso coração Um tanto de competidores Que ficam disputando O seu coração Se você permitir Que a estrada Do mundo Seja pavimentada É simplesmente A indiferença Imagine só você Jogando uma semente Num solo Batido Um solo Em que trafegaram Alguns animais Alguns carros Pessoas De tanto trafegar O solo Fica batido Tão batido Que a semente Cai no solo E O solo Está tão batido Que parece um asfalto Parece um Um cimento Aquela terra batida Aquela terra dura A semente cai Mas não tem Nenhuma relação Da semente Com o solo O solo É totalmente Indiferente Aquela semente E a semente Fica solta Não Penetra em nada Aquela terra Aí os pássaros Vêm e comem Os espinhos Dizem respeito Ao amor Das riquezas E a fascinação Deste mundo E as pedras Falam da incredulidade Da dureza De coração Isso não pode acontecer Mas se você Falar Senhor Dá-me um coração Sábio Se você orar Como Davi Levando a sério O fato de que você Crer em Deus Ama a sua palavra E deseja Crescer E amadurecer Espiritualmente Falar como Davi Senhor Ensina-me A contar os meus dias Para que eu alcance Um coração Sábio Se você orar Dizendo o Senhor Vê se há em mim Algum caminho mal Ele vai mostrar E Ele vai te ajudar Então Tudo o que nós precisamos Para o cumprimento Desse propósito É primeiramente Compreender O nosso chamamento E compreender Sobretudo O processo Em que nós Nos encontramos Que é um processo De crescimento espiritual Mas não teremos Nenhum crescimento espiritual Se você não souber Exatamente O que que está Acontecendo No seu coração Na sua mente O que está acontecendo Nesse século Quais são as armas Que Satanás usa Ou que o mundo usa Para que você não cresça Para que você não cumpra Esse papel É importante Quando nós olhamos Para a escritura Esse é o primeiro ponto Que eu quero que vocês Considerem comigo Se você olhar Para a escritura Numa perspectiva Panorâmica No todo Às vezes as pessoas Leem um versículo E não entendem Ou lê um capítulo E pensam que entendeu Também não entendeu E a Bíblia tem tantos São 66 livros São tantos capítulos Tantos versículos E tem tantas doutrinas Também envolvidas Tantas denominações Cada grupo Defende uma coisa O outro defende outra Uns querem condenar os outros E outros pensam Que só eles são salvos E fica uma confusão Tão grande Ao passo que a escritura Ela é muito simples Porque ela revela Deus Revela o homem E revela Qual é o propósito De Deus Para esse homem Simples assim Quando você olha a escritura Você vai encontrar Claramente Eu vou colocar aqui Os dois polos Para que vocês entendam Que o que está no início Em Gênesis E está no Apocalipse Acontece em toda a escritura No sentido de que Acontece em toda a história A história do homem E a sua experiência No mundo Sua experiência com Deus E sua experiência com o mal Inclusive Está em Gênesis capítulo 3 E quando você olha Em Gênesis 3 Você não vai ver De maneira nenhuma Uma luta De forças físicas Você não vai ver Uma serpente Querendo Esmagar o homem Querendo enrolar-se no homem E esmagalhá-lo Você não vai ver Nenhum tipo de batalha No sentido de uso De um poder Sobrenatural Ou de uma força Que seja física O que você vai ver É simplesmente Um diálogo Quando você lê Chega a ser um tanto Simplório Se você não entender O significado do texto Porque você vai encontrar Um texto tão simples Escrito na sua forma Mítica A mulher no jardim E uma serpente Que enroscada Na árvore do conhecimento Conversava com a mulher Dizendo Não foi assim Que Deus disse De toda Árvore do jardim Não comereis livremente E a mulher responde Não Deus disse Que de todas as árvores Podemos comer livremente Mas do fruto Desta árvore Ele disse Para não comermos E a serpente Então Replica Dizendo É certo Que se você comer Não morrerás E a mulher Tomando do fruto Comeu E também Dando o fruto Para o seu marido Ele também Tomou E comeu Do fruto Não parece um texto Muito simples E Aparentemente Simplório Grandes Pensadores Pessoas Intelectuais Às vezes Escarnecem Da escritura Por achar o texto Muito simplório Esse texto É muito antigo Você não dá Para perceber Que nós Temos tanta coisa Grande Escrita Pelos grandes Poetas Os grandes Literatos Os grandes Dramaturgos Da história Você vem com esse Textinho aí De Moisés Um homem Lá do Do deserto Com aquele Povo do deserto Ou o que acontece Que a escritura É um livro De revelação Ela abre a história Dizendo Que tudo O que acontece Com o homem Começa A partir A partir Do discurso Quando diz que a serpente Está falando Ali em Gênesis Quer dizer Que a palavra Ela será usada Sempre Para poder Formar Uma maneira De pensar A palavra O discurso É a arma Mais poderosa Que existe Em todos os tempos E em todo o mundo Nada há Mais poderoso Do que a palavra Do que o discurso Grandes Imperadores Grandes homens Ao descobrir O poder da palavra Conseguiram Conquistar Reinos Impérios Conseguiram Grandes Façanhas Porque Descobriram O poder Do discurso Em Gênesis Capítulo 3 Mostra Ali um diálogo Aparentemente Inocente Mas a serpente Ali dialogando Ela simplesmente Estava Dizendo A mulher Forjando Na mente Da mulher E no coração Da mulher Não somente Uma possibilidade Mas sobretudo Formando nela Um desejo Profundo Tudo aquilo Que nós somos É fruto Daquilo Que nós ouvimos Nossos ouvidos Nossos olhos São portas Pelas quais As coisas Entram em nós E se estabelecem E assim Nós somos Forjados Nós somos Constituídos Nós somos Feitos Se você olhar Lá no Apocalipse Indo para o extremo Você vai encontrar Novamente Quantas vezes Deus ali falando No Apocalipse Mas também Você vai encontrar Aquela mesma serpente Lógico Como uma representação No Apocalipse Agora na figura De um dragão A serpente Cresceu Se desenvolveu Ganhou o tamanho Ganhou o tamanho E agora O dragão Continua a falar No Apocalipse Fala De uma besta Que emerge Da terra É chamado De um falso profeta E é dito Que a aparência Dessa besta É a aparência De um cordeiro E quando Você olha Para ele E você vê Que ele tem Chifres de carneiro Ele tem pele De carneiro Ele tem Lã Ele parece Um cordeiro Mas quando ele fala A sua voz É como voz De dragão Então A escritura Nos apresenta Nos seus extremos Nos seus polos Tanto o início Da história Quando o fim Da história Em termos De revelação Mostrando claramente Que tudo acontece No âmbito Das palavras No âmbito Do discurso Por isso Que se você Começar a ler De Gênesis Apocalipse Toda a história Do antigo E do novo Testamento Ela é marcada Por vozes A voz Da serpente Que se desdobra Na voz De um tanto De falsos profetas Ao longo De toda a escritura Ou a voz De Deus Que começando Ali em Gênesis Falando ao homem Como deveria fazer Continua em toda A escritura Nas vozes Dos profetas De Deus São duas vozes E portanto São dois ministérios Que estão acontecendo A gente fala Tanto de ministério A gente fala Ministério da palavra Por exemplo Na igreja A pregação Faz parte do Ministério da palavra A gente fala Sobre o ministério Da nova aliança A gente fala Sobre o ministério Da reconciliação Mas poucas vezes Nós paramos Para pensar Qual é o significado Intrínseco Dessa questão Dessa questão De ministério Ministério É coisa séria A bíblia também Fala sobre Ministério Da iniquidade Que está Operando Que está Acontecendo Aí você talvez Ouve e pense Que são apenas Palavras Da bíblia Não, são palavras Da bíblia Palavras difíceis De entender Mas o fato É que com a expressão Ministério As escrituras Querem dizer Que algo Está sendo Realizado Algo está Sendo levado A cabo Algo está Acontecendo Dentro de você É fatal Não tem como Você escapar Mesmo que você Ignore Todo o significado Dessas coisas Mas A sua passividade Pode ser Uma porta aberta Para que você Esteja sendo Gerado A partir De uma voz Estranha Uma voz Anti-Deus Uma voz Anticrística Ou Mediante a sua Atividade Você Estando esclarecido Começar a buscar Se envolver Para que Deus Produza Algo em vocês Imagine agora Estamos com um novo Governo aí em vistas Em janeiro Vai entrar um novo Governo Vocês todos Têm acompanhado Que o presidente Eleito O novo presidente Eleito Ele está escolhendo Os seus ministros Não está? Sim ou não? Olha como as coisas São São Fáceis De compreender Então ele escolheu O ministro Da justiça Ele escolheu O ministro Da educação Ele escolheu O ministro Da saúde Ou seja Quando ele olha Para o Brasil Enquanto uma nação Assim são todos Os governos Não estou falando Destes especificamente Mas O governo entra Ele tem que olhar Para toda a nação E perceber o que? Perceber que Existe um trabalho A ser feito Na saúde pública Sim ou não? Não tem que cuidar Dos doentes? Não tem que promover Mais hospitais Mais médicos Programas De inclusão Na saúde Não é isso mesmo Não é O levar a cabo Uma ação Para o bem Estar de um povo Ou não é? Bem, eu não estou dizendo Que vai ser Desse jeito A proposta De todos os governos É que isso aconteça A educação A mesma coisa A economia A mesma coisa Quando diz Então O ministério Da nova aliança O ministério Da palavra O ministério Da reconciliação Quer dizer que Deus Ele tem Algo a cumprir E a realizar Em nós E Deus tem Os seus ministros São os ministros Da nova aliança Que estão ali Constantemente Nesse trabalho Para promover Promover o que? A edificação De um povo Imagine quando você Lê aqui Povo Raça eleita Você diz Glória a Deus Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade Exclusiva São todos nomes Ou expressões Muito boas Mas O quanto que nós Precisamos de ser Trabalhados Para termos Esta expressão Imagina o mundo Olhar para nós E falar assim Ali está um povo Santo Ou uma nação Santa Ali está Um reino De sacerdotes Que proclamam As virtudes Então observe que Deus tem um propósito Para agir Nas nossas vidas Para realizar Para fazer acontecer É o que a escritura Chama de santificação De edificação De transformação De conformação Mas em contrapartida O mal As trevas Também tem O seu ministério Eles também Estão agindo E também tem Os seus aparelhos E os seus ministros Vocês teriam uma ideia Ao texto lá De Paulo aos corintios No capítulo 10 Ele fala sobre os ministros De satanás Que tem o intento De que? De enganar Abra sua bíblia Comigo rapidamente A segunda carta De Paulo aos corintios Capítulo 11 Veja O que Paulo diz Acerca de um ministério Do mal Que acontece Capítulo 11 Veja o versículo 2 e 3 Diz assim Porque zelo por vós Com zelo de Deus Visto que vos tenho preparado Para vos apresentar Como virgem pura A um só esposo Que é Cristo Mas receio Que assim Como a serpente Enganou a Eva Com a sua astúcia Assim também Seja corrompida A vossa mente E se a parte Da simplicidade E pureza Devidas a Cristo Agora veja Os versículos 13, 14 e 15 O que dizem Porque os tais São Falsos Apóstolos Obreiros Fraudulentos Transformando-se Em apóstolo De Cristo E não é de se Admirar Porque o próprio Satanás Se transforma Em anjo de luz Não é muito Pois com os seus Próprios Ministros Se transformem Em ministros De justiça E o fim deles Será conforme As suas obras Então aqui fala De ministros Da injustiça Ministros Das trevas Do mal Que não poucas vezes Se apresentam Numa forma De anjo bom De coisa boa E os filhos De Deus Distraídos Se deixam Enganar Se deixam Perverter Numa época De tanta treva E degradação O fato é que Deus Ele precisa De um testemunho Sobre a terra Ele precisa De um povo Que o represente Eu não tenho Nenhuma dúvida Da vitória De Deus Sobre o mal O mal Já foi vencido Em Cristo Quando Cristo Morreu na cruz O mal nele Foi vencido Completamente Mas no mundo O mal Será plenamente Vencido Quando O amor De Cristo Na humanidade Vencer É só uma questão De tempo Talvez você diga assim Pastor mas está demorando Tanto Eu acho que Será que vai Vai É porque você É um ser temporal Está preso no tempo Para você um dia Não são mil anos E nem mil anos um dia Para você um dia Tem 24 horas Um ano Tem 365 dias E assim Sucessivamente Você portanto Acha que está demorando Mas Deus está fazendo A sua obra E ele vai vencer Mas enquanto Isso não ocorre Nesse processo Histórico Humano Deus precisa De um testemunho Se você olhar Para trás Da história Do povo de Israel Quando a humanidade Quando a humanidade Se corrompeu Completamente Lá na torre de Babel Deus criou o homem Capítulo 1 e 2 de Gênesis Capítulo 3 O homem caiu Capítulo 4 5 e 6 O homem se corrompeu Veio o dilúvio No momento Posterior ao dilúvio Quando saiu Noé e sua família Da arca Que eles então Cresceram e povoaram A terra Novamente Esse povo Veio a se corromper E a se rebelar Frontalmente Contra Deus Lá em Gênesis 10 Aí novamente Entrou lá o que? Qual foi a arma Usada? Entrou O discurso Discurso de quem? De Nirod Para dizer Pessoal E aí lá Tem toda Uma Uma dissertação Que Nirod Ele faz Para convocar Para convocar Aquele povo De então Espós De Luvianos A uma grande Resistência Contra Deus Então o mundo Estava em trevas Como hoje está em trevas Deus vendo a humanidade Se corrompendo Deus tem um plano Para salvar Toda essa humanidade Porém Em questão de tempo Deus fala Abraão Sai da tua terra Abraão Abraão Deixa essa terra Os teus parentes Todos aí E vem para uma terra Que eu te mostrarei Deus separa Abraão É como se diz Abraão Você é uma semente E essa semente Tem que ser preservada Porque você vai ser pai De uma grande nação E essa nação Era o intento de Deus Se você ler Exo capítulo 19 Será uma nação Separada Uma nação santa Para que essa nação Possa ser um testemunho De Deus Sobre a terra Enquanto Deus Não visse Todo o problema Na terra Até que nós Cheguemos Naquele estágio Que diz E vi novo céu E nova terra Antes que isso aconteça Deus precisa De um testemunho De uma nação De um povo Que seja Um foco De espiritualidade Sobre a terra Seja um foco De revelação Sobre a terra Seja um povo Que diz Que atende Ao chamamento De Deus Que ouve A voz de Deus E que vive Manifestando Os seus atributos E as suas virtudes Para que o mundo Saiba Quem é Deus Deus Quando chamou Abraão Chamou Para que Ele E a sua descendência Fosse um testemunho Sobre a terra E hoje Pedro diz Que nós estamos Colocados Sobre a terra Para sermos Também Um testemunho De Deus E eu pergunto Você Deseja Você quer Quando você Se converteu A Cristo Quando você Lembra Aceitou Jesus Usando um termo Bem popular Para você compreender O que eu estou dizendo Quando você Falou Não Eu vou servir a Cristo Eu vou ler a Bíblia Eu vou ser um seguidor de Cristo Um discípulo de Cristo Quero ser um cristão Você estava ciente O que você estava fazendo Será que você entende Que Se você de fato Foi chamado Foi chamado Para ser uma testemunha E o conjunto De muitas testemunhas Gera O Testemunho Deus precisa De um povo Sobre a terra Que seja Um testemunho Dele Um testemunho Das suas Virtudes Um testemunho Do seu caráter Um testemunho Da sua Natureza Um testemunho Da sua Vontade O que vocês têm a dizer? Amém Obrigado Amém O que vocês têm a dizer? Gente do céu Será que eu estou pregando Para o povo errado? Hã? O que que vocês têm a dizer Sobre isso? Graças a Deus Nós temos que Compreender essas coisas Ser um testemunho O Senhor nos chamou Para esse fim Porém Talvez Como aconteceu Com a nação de Israel Pode também acontecer Conosco O que que aconteceu Com Israel Pastor? Israel Foi uma nação Separada em Abraão Para ser o testemunho De Deus Lá no antigo testamento Só que o povo de Israel Se esqueceu Ou ignorou Ou relativizou O fato de que Se eles Estavam Chamados Eram chamados Porque Deus Tinha um propósito Com eles Eles ignoraram Que o mal Também tem um propósito Eles ignoraram Que o diabo Também tem um propósito E quando então Nós nos tornamos Simplesmente indiferentes Ao propósito De Deus Para nós Nos tornamos Negligentes Nos tornamos Indiferentes Acontece que A obra do maligno Começa A operar em nós Você fala Não pastor Eu não Eu sou lavado E remido Pelo sangue de Jesus Calma Eu sei Que quanto ao sangue De Jesus Tudo está certo Quem vai duvidar Do poder Da obra de redenção Daquele que é O eu sou Quem vai duvidar A questão é que Todas as bênçãos Todas as virtudes E todo o poder Que habita Esse Cristo de Deus Esse nosso Redentor Tudo isso precisa ser Recebido por nós E entenda que receber Não é uma questão De você não Eu recebi Jesus Há 15 anos Para de bobagem Não funciona por aí O que nos ensinaram Foi mera teologia Forjada por homens Tudo é uma questão De fé De coração De ação De verdade De disposição Como Paulo fala Tomai posse Da vida eterna Tomai posse Se aproprie Dessas bênçãos Porque se você Não tiver uma atitude Proativa Ou se você Não for proativo Tendo uma atitude De tomar posse De comer De ter comunhão De oração De consagração A Deus Quanto ao seu propósito De entrega De renúncia Você estará Simplesmente Em passividade E aí o maligno Poderá Trabalhar Tranquilamente No seu coração Interessante Que a escritura Nos apresenta Esse projeto Do maligno Como é que ele Trabalha Sem que você Perceba O povo de Israel Depois que formaram A nação Lá na terra De Canaã Eles ficaram Eles ficaram brincando Com os deuses Das demais nações Não uma Nem duas histórias Mas constantemente Ocorria No meio do povo De Israel Que eles Simplesmente Se uniam As nações Ímpias E pagãs Para terem As suas festividades Dionisíacas Regadas Ao vinho A idolatria E a prostituição Como Sansão É um exemplo Típico De alguém Que tinha um chamamento Mas ele não se atentou Para o seu chamamento Ele achava Que ele poderia viver Como qualquer um pagão E aqui Eu não estou me referindo Absolutamente A usos e costumes Se tem uma coisa Que esse ministério Rebate Fortemente É questão De usos e costumes Porque quando os cristãos Na sua maioria Dizem Que devemos nos consagrar Para o propósito Eles dizem Não podemos cortar o cabelo Não podemos fazer isso Nem aquilo outro Porque isso é coisa do mundo Não, esquece isso Porque nós já vencemos Essa etapa Jesus falou Que o que entra No homem Estando de fora Entrando para dentro Do homem Não pode Contaminá-lo Não pode Porque é do coração Que procedem Os maus designios Estou me referindo A questão de coração Uma atitude de coração O povo de Israel O povo de Israel Ficou Ignorando O propósito de Deus Para a vida deles E ignorando A ação do maligno O que aconteceu? Daniel capítulo 1 É um capítulo Extraordinário Que nos ensina Como que o maligno Faz Para destruir O propósito de Deus Nas nossas vidas Ou para impedir Que nós Cumpramos O propósito de Deus Em nossas vidas Capítulo 1 Diz que o rei Nabucodonosor Com seus exércitos Babilônicos Primeiramente Sitiaram Eles sitiaram A cidade de Jerusalém Cercaram Jerusalém Preste atenção Vocês sabem O que é um cerco? Um sítio Eles se cercavam E aí o povo De Jerusalém Não podiam sair Para o campo Porque como A Jerusalém Era cercada Por muros E tinha portas Muito robustas Então uma vez Que vinham os inimigos Eles fechavam As portas Só que aí Eles ficavam Cercados Pelos exércitos Não podiam Abrir as portas Para ir para o campo E daqui a pouco Eles começaram Então consumir O alimento Que eles tinham Guardado A água Que eles tinham Armazenada Mas daqui a um pouco Começava A acabar A acabar O alimento Começava A acabar A água E eles tinham Necessidade De sair Mas não podiam Sair Porque a cidade Estava o que? Sitiada Estava Cercada E aí eles Iam minguando Minguando Iam enfraquecendo E é assim E é assim que o maligno Faz Este é o primeiro Ponto Que você precisa Entender O maligno Não raras Vezes Ele sitia O nosso coração Com seus inimigos Com a sua cultura Com as coisas Perversas Deste mundo E ele começa Então primeiramente Minando A sua fé Enfraquecendo O seu coração Não sei quantos De vocês Já passaram Por isso Mas eu já vi Uma meia dúzia De pessoas Falar Pastor Eu Estou fraco Não consigo Mais Fazer nada Consigo orar Não consigo Ler a bíblia Não consigo Congregar Não tenho Nem vontade As vezes Eu vou Mesmo Porque O povo insiste Chega lá Eu fico lá sentado Não dá nada Aquelas músicas Muitas chatas Muita música Depois vem aquele pãozinho Negocinho E tal Aí o pastor prega Uma hora Uma hora e meia Eu saio lá É com raiva Pastor Eu não estou mais afim Eu estou fraco Eu não tenho força É porque Esse é o primeiro passo Do maligno É te enfraquecer Minar As tuas forças A tua confiança A tua esperança Ele está sitiando E você Não está se alimentando Pastor O que fazer Para resolver Esse problema Bem Você vai ter que Clamar pelo Senhor Clamar como o cego De nascença Gritava Jesus Jesus Filho de Davi Tende compaixão De mim Você vai ter que ter Uma reação De quem Sabe que está doente Sabe que está fraco E o Espírito E o Espírito de Deus Habita dentro De você Ele está aí Para fazer Uma revolução Na sua vida Uma coisa grande Mas você não tem Que ficar colocando A culpa no pastor Culpa na igreja Culpa no seu trabalho Culpa na sua família Você não pode ficar Tentando encontrar Um responsável Porque nós Justificamos tudo Você tem que começar A clamar pelo Senhor Dizer Senhor Tira-me Dessa situação Que esses inimigos Todos sejam vencidos Pelo poder da tua palavra E esse clamor Precisa ser seguido De uma Atitude Lembram daquela Mulher Do Evangelho A mulher do fluxo De sangue Quem lembra? O que que estava Acontecendo com ela? Quem sabe? Ela tinha uma Hemorragia O que que é Hemorragia? O que que é Uma hemorragia? Uma perda Abundante De sangue E o sangue Na escritura Significa o que? A vida Então aquela mulher Com fluxo de sangue Representa Aqueles crentes Que estão Perdendo Vida Perdendo Energia Aqueles que estão Morrendo De escritura Que ela tinha Passado Por vários Médicos Vários Mas nenhum Deles Resolveu O seu problema Talvez você Tenha usado De vários Mecanismos Humanos E não resolveu Pastor Estou morrendo Eu estou igual Aquela mulher Há 12 anos Sofrendo Dessa hemorragia Talvez você esteja Só o farrapo Acabado Sem força Mas aquela mulher Mesmo sem força Ela disse consigo Eu só tenho Uma esperança Eu ouvi falar Que Jesus cura E Jesus passava Próximo Mas ele estava Cercado De uma multidão E ela estava Fraca Mas ela teve O que? Uma Atitude Eu vou Vou entrar No meio Dessa multidão E se eu não conseguir Chegar à frente dele Se eu conseguir Pelo menos Tocar Na sua veste Eu ficarei Curada Isso é atitude Se a sua vida Está Espiritual Está minguando Você está fraco Perdendo vida Tem que Reagir Ela foi Fraca Foi tentando Ali no meio Da multidão Um empurrava Outro empurrava Para lá Mas ela tinha Um propósito Ela tinha um objetivo Eu não vou morrer Porque aí à frente Está aquele que pode Ela não conseguiu Alcançá-lo Plenamente Mas com esforço Ela tocou A ponta Do dedo No manto De Jesus Diz a escritura Que na mesma hora A hemorragia Estancou Hã? O que tem que fazer? Ah, toca aí agora No manto de Jesus Não, não é tocar assim não Não é cantar aquela música Cristo já chegou Ele está aqui Né? Não É você ter uma atitude Uma ação A palavra Está perto de ti Na tua boca E no teu coração Se creres com o coração Que Cristo Resultou dos mortos E Creres em Cristo Como é que diz o texto? Se com a tua boca Confessares A Jesus Como o Senhor E em teu coração Creres Que Deus O ressuscitou dos mortos Será Salvo Então exercite a sua fé E tome uma atitude E uma disposição De tocar essa vida E ter essa comunhão Dentro de você Porque se você permitir Que isso aconteça O plano do maligno Vai continuar Depois que ele sentia Que o povo enfraquece Eles tocam fogo Nas portas Foi assim que Nabucodonosor fez Tocou fogo Nas portas de Jerusalém Nos muros de Jerusalém Invadiram a cidade E aí fica fácil Entrar numa cidade Com um povo Que há muito tempo Está sem alimento Está fraco Ele entra na sua vida Ele invade E a primeira coisa Que ele faz É tocar fogo No templo O templo de Jerusalém Foi queimado Ou seja Ele atinge O centro Da tua espiritualidade Ele lança por terra Tudo que está vinculado E está relacionado A sua fé A verdade E ele leva Agora Os judeus cativos Para a Babilônia E lá vão agora Os judeus escravos O rei Vocês têm uma ideia Que é o rei Que representa Deus ali No meio daquele povo A autoridade de Deus É o rei Que era o responsável Por aquele povo Ele foi levado Algemado Colocaram ganchos No nariz Do rei Jeoaquim E ele foi puxado E ele foi puxado Como um cão Até Babilônia Aí aquele povo Agora sofreu Uma vergonha Virgens estupradas Mancebos mortos Velhos Escarnecidos Cuspidos O povo Sendo levado Cativo Para Babilônia Para ser escravo Em Babilônia Em Babilônia Queridos Pensa agora comigo Estava lá o povo Quando Os babilônicos Pediam Para os hebreus Porque eles sabiam Que os hebreus Cantavam as canções Bonitas Lá de Sião Eles tinham Arpas E tocavam E cantavam E os babilônicos Diziam Canta para nós Uma canção Lá da tua terra E o povo Destruído Escravizado Eles penduraram Nos salgueiros As suas arpas E falavam Nós não vamos cantar Nós não temos Motivo para cantar Nós não temos Razão para cantar Nós estamos aqui Em terra estranha Escravos Então Isso demonstra que Eles estavam Totalmente destruídos Não tinham mais louvor Não tinham mais adoração Não tinham mais razão Não tinham mais motivo Talvez essa noite Você esteja assim Sem razão Sem motivo A pessoa vem aqui Cantar na frente Irmão Diga lá Vai lá É o Senhor É o Senhor Não tenho motivo Para falar isso Você está sem motivo Sem motivação Sem força Provavelmente Você ou está sitiado Ou já foi levado E o plano do maligno Continua Capítulo 1º De Daniel Tudo que estou colocando aqui Está no capítulo 1º De Daniel Diz que o rei Logo teve uma ideia Tendo os chamados Os chamados nobres Nobres De hebreus Falou Olha Esses aqui São aqueles que Se deixar Dá trabalho Porque os nobres São os que pensam Os que agem A turma O vulgo A massa É fácil de manobrar É fácil de escravizar Então O povo não entende nada O povo é ignorante Então qualquer coisa Dê um pão E o circo O povo está aplaudindo Feliz Mas traga os nobres Porque esses nobres Dão trabalho E vamos fazer Uma mudança Orgânica No ser deles E a primeira coisa Que o rei falou Foi Muda A dieta Desse povo Muda A alimentação Vocês sabem Queridos Que aquilo que nós somos Organicamente falando É a expressão Daquilo que nós comemos Se você tem Uma boa alimentação Você tem um corpo Sadio Se a sua alimentação Não é boa Seu corpo Pode até ser Meio sadio Meio obeso Meio Buxudo Igual eu Meio alguma coisa Alimentação Algumas pessoas Cuidam bem Da alimentação Não come muita gordura Gosta de comer Muita folha Evita Comer Alguns tipos De alimento Em razão da saúde física Aí Tudo isso vai se manifestar Como a expressão Dos cabelos Cabelos Meio assim Sem brilho O olho Meio sem brilho Cara pálida Abatido Olheira E tudo mais Está precisando Está precisando De uma Está vendo que nós Não observemos bem Questão de alimentação Porque no geral Nós somos bem alimentados Não é Mas quando você Encontra um povo Por exemplo Em um país Em que não há alimento Tem fome Você vê nitidamente A fome A falta de alimento Expressa Na face No corpo Daquelas pessoas Sim ou não pessoal Não é verdade Alimento é coisa séria Alimento é constituição Quando você come O pão que você come O alimento que você recebe Ele passa por um processo De metabolização E todos os nutrientes As vitaminas Os sais minerais Eles são processados E vão pela corrente sanguínea E vão alimentar As suas células Os tecidos Os órgãos E você fica Constituído Daquilo que você come Quando o rei disse Muda a dieta Desse povo Ele queria dizer o seguinte Nós temos que mudar Esses homens É por dentro E não por fora Interessante Como que as pessoas Hoje em dia A maioria Estão preocupadas Com o exterior A Vera Com aquela calça A velha dela A calça tem mais de sete anos As calças antigamente Duravam trinta, quarenta anos Hoje só duravam sete, dez No máximo Não estou falando da sua Da idade As calças estão novas Essa calça sua Quando eu falei da calça Eu quis dizer assim A pessoa olha De calça comprida A Rosirene não Está de saia Está mais crente Mas um pouquinho mais assim Abaixo do joelho Melhoraria um pouco Não é? Vocês estão entendendo O que eu estou falando? O povo fica olhando O exterior do outro E o rei Nabucodonosor Não era crente evangélico Não Mas ele sabia muito bem Que o problema do homem Está dentro dele Vamos mudar a dieta Desse povo Porque mudando a dieta Vamos mudar o ser Não é? Por isso nós estamos Sendo bombardeados Constantemente Pela internet Pela televisão Pelo WhatsApp Pelas mídias sociais diversas Pelas escolas Pelos governos Pelas igrejas Admirem-se disso Estão trabalhando O interior das pessoas Com mentira Com engano Com sofismas Fazendo o homem Cada vez Amar mais ainda O dinheiro Amar a posição Amar mais e mais A si mesmo E menos ao outro E menos a Deus Embora muitas vezes Façam isso Em nome de Deus Nós estamos Cercados De uma sociedade Perversa E nós não estamos Percebendo isso Precisamos acordar Para esse fato Depois que vai mudando Por dentro Também disse o rei Muda também A língua Desse povo Ensina a eles A língua Daqui Da nossa terra A língua Babilônica Agora você imagine Pensem comigo Um povo Que é tirado Da sua terra Levado Para uma outra nação Um outro lugar E agora Eles passando A falar Outro idioma Com o tempo Eles não vão esquecendo O idioma deles Até porque vão morrendo E os que vão nascendo Não sabem a língua Dos pais Sou a príncia De Babilônia Qual que é a tendência Entre uma geração E outra Não é que se mate A língua natal Deles E eles agora Serão totalmente tomados Pela língua babilônica Queridos Língua É cultura É o ser Não existe cultura Sem língua Não existe cultura Sem língua Por isso que eu Sempre quando eu falo De aprender uma língua Eu falo A única maneira De aprender De fato uma língua É entrando Para dentro da nação Que você quer falar a língua E tendo Um contato direto Você tem que ir Para aquele lugar E ser plantado Naquela terra Aí você aprende A falar aquela língua Rapidamente Não é Mas se você ficar Só na escolinha Verbo to be 30 anos Verbo to be E aí nunca aprendeu Não é Nunca aprenderam Verbo to be Esqueceram Porque quando muda a língua Veja que cultura A palavra cultura Que está em cultivar Em cultuar Em agricultura A cultura quer dizer Que você planta Uma pessoa Numa terra Como se planta Uma planta mesmo E agora Aquela planta Aquela pessoa plantada Com suas raízes Naquele solo Vai Abstraindo Daquele solo O seu sustento Para que essa pessoa Agora Seja Natural Daquela terra Em constituição Mudar a língua É mudar também O ser E para provar Que é isso mesmo Que queria o inimigo Basta você olhar Para o final Quando o Nabucodonos Diz Agora muda-lhes Também Os seus Nomes Porque quando muda O nome É porque muda A pessoa Se bem que era assim No conceito bíblico Naquele tempo Hoje em dia não Nasce um menino Aí meu bem Vamos colocar o nome dele De que? Ah Eu queria Antônio Aí o pai Não, Antônio é feio Não, feio não É o nome do meu pai Começa o problema, né? Não, eu queria José Não, vamos colocar Antônio José Acabou a briga Aí Mas por que Antônio José? Ele tem cara de Antônio José? Não Ninguém tem cara de nada Se você acha Que você se parece Com o seu nome É porque você se acostumou E todo mundo Te conheceu com esse nome Então só vem a sua cara Quando vem o seu nome Mas Não tem relação Do seu nome Com você De fato No tempo bíblico O povo Lá do Oriente Eles pensam Diferente de nós Os nomes Para eles Possuem significado Intrínseco Lembra de Jacó? Jacó é suplantador Esperto Acaba sem futuro Significa Jacó Acaba sem futuro É o sentido de Jacó Porque ele era esperto Não trabalhava Ficava em casa Rumando conversa com a mãe Mentindo Para enrolar o pai Enrolar o irmão Enrolar todo mundo A vida de Jacó Era enganar 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 Esperteza Jacó Era o nome E assim ele era Na vida real O nome foi colocado de Jacó Porque ele já nasceu Agarrado no alcancar Do irmão dele Daí você tira Mas quando Jacó Ele foi sofrendo Sofrendo Deus foi moendo Foi trabalhando Foi modificando Quando Jacó Então Estava no Val de Jaboque Ele teve aquela luta Com aquele anjo Quando então O anjo tocou Na sua coxa E o nervo Se contraiu E ele ficou manco Ele viu que ali Não era um homem comum Ele agarrou o seu anjo Dizendo Não te largaria Enquanto não me abençoares Qual foi a resposta? Tu já não te chamarás Mais Jacó Mas Israel Por quê? Porque Como príncipe Lutastes com Deus E venceste Ou seja Você venceu Jacó Não a batalha A briga Porque ele perdeu a batalha Mas porque No reino de Deus A maneira de ganhar É perdendo Somente quando você se rende Entrega suas forças E fala É verdade Eu sou tudo isso mesmo É Eu sou Trapaceiro É Esperto Velhaco E agora Eu reconheço E me curvo Diante de ti Eu só falo Então você Vai receber um novo coração Uma nova alma Um novo espírito O seu nome será Israel Mas por que não Continuar com Jacó Porque mudou A vida dele Quando muda o nome Muda a pessoa Aqui no caso Do povo de Israel Sentido inverso O povo que era hebreu Foi se degradando Até ter os seus nomes Mudados Essa é a estratégia Do maligno Talvez você esteja assim É pastor Eu acho que Eu já cheguei Nesse estágio De nome mudado Eu acho que já mudaram Meu nome também Porque Eu nem me reconheço mais Aquele crente Que eu já fui Puxa Eu já fui tão fervoroso Eu já amei tanto o senhor Já busquei tanto Eu já valorizei tanto E hoje eu sou uma coisa esquisita Eu não Tem mais nada Mas não desespera não Porque Deus também tem um plano de restauração Deus tem um plano De restauração Na vontade de Deus Na economia de Deus Deus falou Eu vou tirar o meu povo de Babilônia Vou levá-lo de volta para Jerusalém Com mão poderosa E eles vão reconstruir a cidade E reconstruir o templo Leia depois Esdras e Nemias Eu estou tomando as figuras do Antigo Testamento E traduzindo nos seus significados espirituais Para os irmãos entenderem Que o Antigo Testamento Ele é válido Quando se entende o seu significado Paulo disse que Tudo que outrora foi escrito Para o nosso ensino foi escrito Nós temos que fazer essa transição Buscar entender o significado das coisas E agora Deus levanta um pagão Levanta Ciro E diz Ciro O persa Que era o poderoso da época E Deus usa esses canais Mesmo Que ele próprio levanta na terra Mandar o anjo Não Tem Ciro aí Porque vai mandar um anjo Para quê? Vai lá Ciro Vai lá e Diga para o meu povo Que eles já podem voltar Liberte o meu povo de Babilônia Ciro Ciro foi lá Falou A partir de agora Está aqui Eu vou fazer um decreto Que o povo de Os hebreus Estão livres De Babilônia E já podem retornar E já podem reconstruir a cidade E já podem reconstruir o templo E aí? O que vocês falam? Vocês fizeram igual o povo hebreu O povo hebreu Falou assim Sabe? Puxa, nós estamos aqui há 70 anos Já temos casa aqui Já geramos filhos aqui Puxa, nós Nossos filhos já falam a língua Babilônia Nós estamos bem aqui em Babilônia, gente Aí vem agora o rei Pode voltar Voltar dá trabalho Você vai ter que abandonar Babilônia Reaprender Sua língua Resgatar Os seus costumes Resgatar Resgatar Suas práticas Resgatar O culto Resgatar O louvor Queridos Os hebreus Não quiseram voltar Você acredita nisso? Não quiseram voltar Quando Deus for Ciro Vai lá e traz o povo de volta Era Deus dizendo Povo hebreu Eu preciso De um testemunho Na terra E vocês foram chamados Para isso Mas olha a condição Mas eu estou restaurando vocês Se levantem E venham Vamos Restaurar Jerusalém E o templo de Jerusalém Mas eles não foram Eles não foram Porque Jerusalém Já era Digamos assim O O O porto seguro deles Eles construíram lá Suas vidas Porque voltar Não é fácil Eles não quiseram voltar Continuaram Em Babilônia E hoje em dia Se você ministrar A palavra de Deus Pregar Voltar aos princípios Demonstrar Como que Na história da igreja Aconteceu algo parecido Com o povo de Israel Que nós abandonamos Muitas coisas Abandonamos a verdade A pregação ortodoxa Da verdade Abandonamos as práticas Da verdade Hoje em dia A igreja do Senhor Jesus Cristo Vive um caos Vive um cativeiro Só que ela vive Bem em Babilônia Vive satisfeita Em Babilônia Já tem filhos Casados com Babilônia Já fizeram alianças Já estão bem casados Bem estruturados Eles não querem voltar Mas Deus diz Eu preciso De um testemunho Esse testemunho Tem que ser restaurado E a pergunta é Qual dos hebreus Ou quais dos hebreus Desejam Voltar Para Jerusalém Essa é a pergunta Deus vai levantar Alguns homens Algumas testemunhas Esdras E Nemias Para levar o povo de volta Ou para convocar o povo de volta Onde a espera Onde a espera Onde a espera Onde aurer